Nos caminhos da tua vida, andando em meio à dor Forjando tua história, encontrou tanta falta de amor Em meias tristezas, você não encontrou um novo caminho para ser vencedor Vai, meu irmão, vai, vai ser vencedor Escrevendo nas linhas do tempo Com a pena de um despreescritor Vai, meu irmão, vai ser vencedor Escrevendo a tua história Em meio à dor Vai, meu irmão Escrevendo na linha do tempo A tua história Vai, meu irmão Vai, vai, meu irmão Vai, meu irmão, vai ser vencedor E as miragens do deserto Como viu, mas a vitória jamais Mas a vitória jamais alcançou Vai, meu irmão Vai, meu irmão Vai, vai ser vencedor Escrevendo nas linhas do tempo Com a pena de um despreescritor Vai, meu irmão Vai, meu irmão Vai, meu irmão